Depois do sucesso do Liberdade de Opinião com Alexandre Garcia e Sidney Rezende, vem aí uma nova versão em mais um horário do jornalismo da CNN. Liberdade de Opinião, agora com Rita Lizauskas e Caio Coppola. Ao vivo, apresentado por Carla Vilhena. É a primeira estreia de 2021. Próxima segunda, duas e meia da tarde, dentro do Visão CNN. CNN, a maior do mundo. Líder em independência.